Boa tarde pra você ligado conosco na tela do canal GOLT, sejam todos muito, muito bem-vindos a mais uma rodada da Sal de Pro League, é meus amigos, a Sal de Pro League continua com tudo neste duelo válido pela 11ª rodada, daqui a pouquinho o atual campeão, os tigres do Al Itihad recebem o Al Azen com treinador novo, segundo jogo do Uruguai, o Daniel Carreño no comando do Al Azen, o Al Azen não tinha ganhado de nenhuma equipe até agora, na estreia do Daniel Carreño venceu e vem buscar hoje sua segunda vitória consecutiva fora de casa num jogo muito, muito complicado, você está na companhia de FFUXIBERO, sejam todos muito bem-vindos e ao meu lado, pra que juntos possamos fazer esse grande jogo, meu parceiraço, Rodrigo Vessoni, boa tarde Vessa, sempre elogio todos os uniformes da Sal de Pro League, mas esse do Al Azen, esse é dureza, e a compensação do Al Itihad é lindíssimo, exatamente, autoriza Alexis Torrealba, Let's Goat, vamos nessa, bola rolando para Al Itihad e Al Azen do Kadesh, consegue ganhar a zaga do Al Itihad, tem do lado direito ali passando pra receber o Shankete, dentro da área o lateral rolou o Coronado, boa defesa do Zayed, Igor Coronado, o brasileiro precisa de pouquinho espaço pra fazer a finalização, pode recomeçar no Paulo Ricardo se ele quiser, preferiu Vina, de primeira bola pro Altain, foi pro chão, Vina na vantagem, fica com ela, hein, olha a boa chegada do Al Azen pelo lado esquerdo, o Bam Massoud tá aqui na entrada da área, só rolar pra ele, Bam Massoud, atrás, marcação, bateu cruzado, bateu travado, a bola é dele, rozou, Tozé, salva o Saari, volta de graça para o Marcelo Groi, chegada perigosa, agora do Al Azen, escapando pelo lado direito, toda vez que a bola passa, veja, no pé do Vina, o Al Azen cria alguma coisa. Ah, ele tem técnica, né, a gente sabe que ele, tecnicamente, é bom jogador. Ele encara, vai arriscar daí, se ele man, Marcelo Groi, não quis arriscar o Marcelo Groi, deu um tapinha na bola, mandou pra fora, escanteio pro Al Azen. É, agora há pouco a gente viu o Benzema vindo buscar aqui atrás a bola, né, ele normalmente com o Romarim, ele não precisa fazer isso. Selemani, Badamozido, vado pro Vina, a bola passa à direita do gol do Marcelo Groi, apenas tiro de meta para o Al Etihad, do Vessoni, 17 e meio do primeiro tempo. Selemani pode bater pro gol, faz o levantamento, desvio pra trás do Kadesh, Marcelo Groi. Vinda faz a inversão de jogo pro Mohamed Toze, ó o Kantê, ó o Kantê, não te falei? Não te falei que você ia perder a bola? Olha o Benzema pedindo, pra abrir o placar, Karim Benzema faz o break, olha o golaço pintando! Gol! Gol! Do Al Etihad! Benzema! Ah, camisa número 9, não foi por falta de aviso, seu Tozé, a hora que o Kanté decidir que vai te roubar a bola, ele vai roubar a bola de você, engolou o Kanté, rolou a bola para o Benzema, ganhou no meio do caminho, recebeu, trupicou, rolou para quem sabe o que tem que fazer dentro da área, corte em cima da marcação, bate para o fundo do gol, sem chance de defesa para o Zayed, Karim Benzema abre a lata do Al-Hazem agora, 1 para o Al-Hazem, Benzema foi a rede, 0 para o Al-Hazem, Rodrigo Bessoni. É, Fé, você tinha avisado, né, o homem, se o Cristiano Ronaldo está chegando aí, está sonhando com mil gols, acho que o Kanté já deve ter umas mil tomadas de bola, assim, a gente viu isso ao longo da carreira dele, né, esse bote que ele dá, ele é muito rápido, é baixinho, então ele consegue tomar essas bolas e aí acabou, né, você toma de frente, sua defesa completamente exposta, e ali é só fazer a jogada correta, e ele fez. Foi para o chão, arbitragem, deu vantagem, Altai na bola, tem o Badamuzi aparecendo, Selemani, recolhe, vai arriscar para o gol, Selemani, por cima do gol, chutou bem demais, o camisa número 10 da equipe do Al-Hazem, a bola escapa pela linha de fundo, apenas tiro de meta para o Al-Hazem. Benzema colocou no corredor para o Bamassud, bateu direto na rede, pelo lado de fora, tiro de meta para o Al-Hazem. É isso? Confirmando, ó, aplauso da galera, acho que sim, ó, todo mundo sentou, tá certo. Foi bem demais a leitura labial, hein? Foi bem demais, Luiz Felipe joga e finish, o árbitro Beleza velando ali. Mexeu também o Mal-Hazem, entrou com a camisa número 66, o Al-Mutayri. Autoriza o professor Alexis Torrealba, a bola está rolando, let's go! Trabalha por dentro, coronado, tentou levantamento o Bruno Viana, afasta mal, Cantê na sobra, Benzema, recolheu para a canhota, boa bola por dentro no camarada, defesaça do Zayed. Quase, quase chega para marcar o segundo gol, a equipe do Al-Hazem, Vessoni. Coronado, tenta levantamento, o Romarinho está por ali, boa bola de letra, corte do Tozé, escanteio, diga, Vesson. Galera jovem nem deve imaginar porque eu falei, não faz ideia, olha o desvio! No Al-Hazem. Gol! Eu acho que a comemoração... Gol do Al-Hazem! Al-Hazem! Altain! Camisa número 11! O desvio, o levantamento que vem do primeiro pau, ele aparece atrás da zaga, sem marcação, meio livre, até pareceu que o lance estava meio parado porque ele comemora estranho. Todo mundo parou na zaga do Al-Hazem e o Altain coloca para o fundo do gol o Camavinga do Al-Hazem. Posição legalíssima, dormiu a zaga do Al-Hazem, tudo igual o Rodrigo Vessoni, um para o Al-Hazem, um para o Al-Hazem. Bola é para o Silemani. Aí veio o Comoriano, pedalou, linha de fundo, bateu cruzado, a bola abaixa do Luiz Felipe. Na verdade, o Luiz Felipe consegue fazer o corte. Bola sai escanteio, é bom de bola, hein? Gandhi, mais uma com o Coronado, com espaço para trabalhar o Coronado, foi atropelado, a arbitragem marca falta em cima dele. Falta em cima do Coronado, está ali no chão também o Paulo Ricardo, os dois brasileiros levaram a pior no lance. Toda a concentração do Coronado, bateu direto, a bola de Zena Barreira vai-se embora, é escanteio. Vessoni resta pouco tempo para o White Hard. Pouco tempo, Igor Coronado, que é aqueles brasileiros que saem muito cedo do Brasil, né? Coronado, Igor Coronado vai fazer o levantamento, bola lá para o segundo pau, para o Benzema, a bola escapa um pouco. Faz o break, recolheu, Benzema, Bela Finta, cruzado! Gol! Dribble do Benzema, bola por baixo. Gol do Aliti Ha! Kadesh! Camisa número 15. O zagueirão estava no lugar certo, na hora certa. Depois do cruzamento, o Benzema resolveu a parada. Ele que foi servido no primeiro gol, serviu no segundo, o artilheiro ataca de garçom. Bola por baixo, o Kadesh sozinho. Empurra para o fundo do gol. O Aliti Ha! Amassa a lata do Awazen, de novo o Vessoni. Na frente, os tigres. Dois para o Aliti Ha! Um para o Awazen. Pensa embora o Alshamari. Olha a bola por dentro para sair o empate. Marcelo Groi, quem sabe Slemani! Pois é, pô, mudança do técnico. Gol! Gol do Alazen! Slemani! Camisa número 10. É o craque do time. É o cara que chama a responsa. No momento que parecia que o Aliti Ha! Tinha liquidado a fatura e é só esperar acabar o jogo. Contra-ataque rápido do Awazen. Grande primeira defesa do Marcelo Groi. E aí no rebote aparece a estrela do cara. Coronado, levantou na marca penal. Benzema! Desvia para fora. Olha o Kanté. Olha o Kanté. Bolão para o Randalá para matar o jogo. O Randalá! Abro no Viana em cima dele e trava. E aí, Randalá! Como é difícil te defender, Vessoni. Ah, não. Domínio errado lá. Ele puxa a bola errada e ele perde tempo. Vai fazer o corte mais uma vez. Tira o perigo dali, o Alnajar. Ergue o braço, Alexis Torrealba! O Viana! Viva! E aí Obrigado.